No domínio de segurança, três pessoas foram feridas na sequência de conflitos registrados na área de Afagua, suco de Uailili, posto administrativo de Balcalvila. O incidente remonta na noite de segunda-feira no suco de Uailili, posto administrativo de Balcalvila. José Marques sofreu lesão grave e ferimento na cara e na cabeça. Abilo Freitas e Adolfo da Costa também sofreram ferimentos ligeiros nas costas e mãos. José Marques continuou a receber cuidados médicos no hospital de Balcalvila e outros dois foram recuperados. A polícia revelou que as vítimas foram à área de Telaha para a construção de uma casa e foram assaltadas pelos alguns grupos no meio de caminho. O comandante da PNTL, município de Balcalvila, superintendente Cefi Armando Monteiro, confirmou a detenção de 14 pessoas que terão sido envolvidas neste caso. Estes suspeitos deverão ser apresentados ao Ministério Público para proceder ao primeiro interrogatório. Mari Pedro, Eritetele.